As polícias militar e civil realizaram ontem à tarde a primeira operação em Sorriso com o apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas, o CIOPAER. A ação realizada na zona leste da cidade foi denominada Operação ABC, abordar, buscar e checar. E teve como finalidade coibir crimes de roubos, furtos e homicídios, além de tentar apreender entorpecentes para evitar o tráfico de drogas. O objetivo principal hoje é demonstrar que o CIOPAER já está atuando aqui em nosso município, apoiando as forças de segurança pública. Durante o trabalho, ninguém foi preso ou algum material ilícito apreendido. Porém, o comandante da Polícia Militar de Sorriso garante que esse tipo de serviço será rotineiro no município. Todo dia vai ter, se a Polícia Militar precisar de um apoio, já temos o contato do CIOPAER aqui do município de Sorriso para acioná-los. Tanto a Polícia Judiciária Civil, como a Politec, a PRF. Além do helicóptero, existe, obviamente, o trabalho terrestre policial, que ficará ainda mais reforçado, já que alguns policiais militares vão passar por uma capacitação, onde serão preparados para manusear armas mais pesadas, como o fuzil e a espingarda calibre 12, que são armas longas de proteção coletiva. Nós estamos divulgando aí diariamente, teve situações a banco, então, por isso, nós estamos qualificando nossos policiais em questão de arma longa, que é o fuzil e a espingarda calibre 12.